Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com o Flow, e esse aqui era para ser a terceira parte, mas eu tinha gravado anteriormente uma parte aqui, gravado tudo beleza, tinha conseguido os efeitos e tudo, mas aí quando fui ver o áudio estava todo avacalhado por causa do chiado, e pior que eu salvei para cima em relação a parte 1, aí, está vendo, deixou de, não, de novo não, algumas coisas do caminho pegar esses efeitos não deu para mostrar, peguei foram esses aqui, foi o, a máscara de gás, a vassoura e o cano de ferro, foi logo no caminho da esquerda, primeiro mapa, depois passa o caminho da esquerda, vassoura foi um cenário igual o Zelda, e a máscara de gás, foi um lugar que estava soltando gás, ele estava no meio do, de um buraco com o boco, com os dentes, sei lá, vassoura e o colega pega com a bruxa, por enquanto é isso, deixa eu ver, vai sair do quarto? Não? Deixa eu ver, não, 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 deixa eu ver se tem alguma coisa diferente, não. Não vou perder tempo jogando, vamos entrar no Nexus, beleza. Vamos lá, abre a porta, mariquinha, ó, o negócio ficou branco, acho que conforme vai pegando os efeitos, vai mudando as coisas aqui, ou acho que, ou então, conforme vai entrando aqui, né, vai mudando. Vamos ver. Nossa, esse cenário é cabuloso, velho. Um olho, uma boca, um outro olho. Suponho que tem um, tem um efeito aqui. Esse cenário é cabuloso demais. Olha a boca desse, desse fantasma aqui. Não, acho que eu já passei. Tem que ter alguma coisa diferente aqui. Eu sei que esses primeiros mapas sempre tem algum efeito, eu tenho que procurar. E eu vi a porta, tem que ir para outro mapa ali, mas por enquanto não. Espera, porque depois passo para o lugar que tem efeito, se você não pega, aí você tem que voltar lá de novo. Ah, a porta. Vou ter que achar o efeito aqui. Se tiver um efeito aqui, é... Não sei se você me fala depois, caso não consiga pegar. Mas é igual do que eu peguei o efeito da máquina e ir mais o diagonal aqui assim. Acho que eu devo achar alguma coisa. Ah, essa abelha. Essa abelha foi do olho, eu sabia. Mon olho. Deixa eu ver como que é esse aqui. Ah, é do... Do olho só. Beleza. Ainda bem que esses primeiros mapas não tem bicho que te mata. Agora tem que achar aquela porta. Nem marquei o tempo aqui. Depois eu gravo vídeos de 40 minutos aqui. É como que fica. Nossa, ela está... Pitando aqui. Perdi a porta. Acho que ele tinha que seguir para baixo a partir desse fantasmão aqui. Com um sorriso com o gato. Desenho desses olhos aí. Também é cabuloso. Ixi. Xiii. Perdi a porta. Não, eu não quero essa porta. Eu quero a outra. Não. O parê do sapato sumiu, velho. Não. Deixa eu pegar outro caminho aqui. Eu fui passando aqui. E... Por aqui, né. Eu fui seguindo em frente. Eu perdi um tempão com esse mapa aqui, velho. Que absurdo. Ah, achei. Beleza. Vamos para o próximo mapa. Mapa dos braços no chão. Uh-oh. Entra, entra, entra. Ah. Ah, velho. Está brincando comigo. É o carinho que me teletransportou para cá? Ah. Vou fazer isso aqui. Bom, deixa eu salvar a vida e dar as dúvidas aqui. Salvar separado. Vamos lá de novo. Então, é isso que o carinho faz. Vou ir para cima. Fica meio cansativo esse mapa aqui, né. Mas... Acho que eu já saí o caminho aqui. Isso aí descendo aqui assim. Isso aí descendo. Acho que a partir daqui eu desço. Esse fantasma sozinho. Aí tem isso. Com o vulcão. Ah, ali. Beleza. Não vou perder tempo em entrar nesse aqui. Não. Aham. Aham. Não. Ainda faço coisa errada aqui. Caramba. Eu estou esquecendo de uma coisa, velho. Show. Eu tenho esse efeito aqui que vai me ajudar. Vassoura. Ah, agora sim. Vou colocar o braço aqui. Vai lá. Ah, é... A Harry Potter não. É menina. É Hermione. Vai lá, Hermione. Aham. Vem me pegar agora. Eu voltei para o mesmo lugar? Ah. Não é possível, velho. Ah, velho. Está de brinquedo com o Batman, velho. Vou ter que pegar outro caminho, então. Perdi um tempão. Aqui. Direito. À esquerda, aliás. Como você acha um outro caminho? Eu peguei aqui. Foi o cano, hum. Foi bem aqui que eu peguei o cano. Opa. Vem. Uhul. Deixa eu ver. De outra vez eu fui no elevador aqui. Só que não deu. Não tem esse bicho esquisito, esse ovo quadrado. Ah, e esse cenário que está escuro aqui. Ah, vou indo aqui para... Tem isso aqui. Ah, eu não posso pegar. Ainda bem que dá para orientar pelas luzes aqui. Opa. Tem para lá? Não. Não dá. Cada mapa que eles fazem aqui. Aí. É um cenário que eu tinha caído antes, né? A gente precisa. Ixi, velho. Vamos lá. Uma hora eu tenho que sair. Ah, eu estou achando que estou dando volta. Deixa eu ir para lá. Ah, estou lembrando. Isso aqui é o mapa da água. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Aqui é onde eu peguei o capacete de mergulho, né? A menina aqui ainda. Não sei se é esse esquema mesmo. Esquema diagonal. Não, não sei se encontra alguma coisa diferente aqui. Deixa eu ver. É, não tem nada, não. Vamos embora. Você é cansadinho de pegar os mesmos mapas, velho. Ah. A fantasinha aqui que eu peguei o... Não, eu vim aqui por aqui. Não, velho Volta na vassoura Pertence aquele shift aqui Não Seguindo Pra esquerda Seguindo Beleza Achei a porta Beleza Opa, entra Escreva Vamo pro caminho da direita então Ei As maquininhas Seguindo É Como eu disse isso aqui, com uma porta, velho Que dureza, mas... A gente precisa falar que... ... durante o jogo todo porque não tem diálogo, né? Eu tenho que falar porque senão... Opa, para não! Por aqui? Aqui que foi pegar o megafone. Megafone é o... com o nome do efeito? Fone de ouvido? Megafone é aquele negócio para falar mais alto. Hum... Véio, não estou... Está complicado achar... Por aqui? Não! Não! Véio, parece que tem as perdas da final desse jogo aqui. Vou ter que jogar um pouquinho antes para ver onde estão as coisas. Olha o carinha aqui em cima! Que doido! Hum... Nada aqui! Não, não vou entrar nesse negócio diagonal aqui. Não, não vou entrar nesse negócio diagonal aqui. Dos meus comentários aqui. Porque... Tem hora que eu fico meio sem assunto para comentar, né? Ainda mais com o lagar no mapa. Onde que eu vi a porta, velho? Em cima? Puta ele raisoncer aqui! Ou seja, mais uma das pernas da linha aqui! Porta ele aqui... Não... Sai da frente, robô. Gente, onde é que era a porta aqui? Ah, gente, vou... peraí. Tem jeito não, tô... Hoje eu tô perdido. Vou salvar aqui. Dois. Salvar aqui. E encerrar o vídeo por hoje. Espero mesmo eu ter agarrado os mapas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver quantos efeitos que eu peguei. Perra, eu peguei só um monolho, velho. Hoje não foi muito bem. Bom, pessoal. Pra quem gostou, clica aí em gostei, né? Dá um joinha de cada dia pra ajudar esse vídeo aqui. E... Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver outros jogos. Deixa os seus comentários... É... O que você tá achando do jogo. É... Também da agenda, né? Que eu tava falando uns dias atrás, né? Passar os vídeos de segunda, quarta e sexta. Dependendo do andamento... Se eu conseguir fazer a semana toda, né? Mas vai ficar muito cansativo. Mas o pessoal que tá pedindo... Tinha pedido jogos mais tempo. Tipo o Sandman... A One... O... Até o... 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 As versões... Originais pro... E o Mini... Que Copse Party é o original também. Eu vou fazer um esforço pra... Jogar eles junto com os outros. Aguardo que vai ter um... Mais um jogo... Que eu não fui aceitado aqui. Tá beleza então, pessoal? Então... Fica com Deus e abração. Fui. Legenda Adriana Zanotto